Oi Mulheres do Lá, oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. O vídeo de hoje é um vídeo tão esperado tanto por mim quanto por algumas pessoas que me pediam. É o tour pela casa, resolvi fazer esse tour. Eu não tenho algumas coisas que vocês vão ver aqui no vídeo, é porque eu não tenho o mesmo. Tem pouco tempo que eu comecei de novo a mandar meu lar. Tem um dos vídeos aí gravado que eu deixei explicando para vocês que eu perdi tudo. Estou falando isso mais uma vez porque tem pessoas novas aqui no canal que não sabem. E estou começando o meu lar agora do zero. Como eu tinha dito no outro, já tenho sido abençoado com algumas coisas que o Senhor tem nos abençoado. A gente ali, meu esposo, se esforçando. Ele com a vinda dele, o trabalho dele também se esforçando muito. E a gente está conseguindo colocar cada item devagarzinho no lugar. Então, eu resolvi fazer esse tour explicando para vocês, que vocês podem não entender quando eu ver no vídeo que estão faltando muitas coisas aqui. É por conta disso que eu estou começando o meu lar de novo, montar tudo de novo. Aí, eu resolvi, antes de começar o tour, conversar um pouquinho com vocês e dizer a vocês que estão chegando por agora, que é novinho aqui. Seja muito bem-vindo, faça parte dessa família. Vocês que já são inscritos, comenta muito, tá bom? E deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse tour, que vocês vão me sugerir. Deixa aí no comentário, eu vou gostar de saber se vocês gostaram, tá bom? E sem mais delongas, sem estar falando muito, vamos para o vídeo. Gente, a entrada da minha casa, essa entrada aqui, ó. Tem esse portão aqui, que eu vou abrir para vocês. Tem esse portão aqui, aí vocês já vão te dar de cara com essa escada, tá bom? Vamos subir, não sejam muito bem-vindos ao meu lar. Simples, mais, colocada. Tantinho no lugar. Vocês vão dar de cara já aqui, ó. Tem a porta aqui, ó. Essa aqui. Eu já entro aqui, ó. Tá vendo? E aí vocês já vão te dar de cara com a sala. Essa é a minha sala. Virando para cá. Já tem um sofá. Aqui é a porta, ó. Vou mostrar para vocês entenderem. A porta. E já tem ali o sofá. Uma menina linda ali no sofá. Virando para cá. Já tem essa mesa aqui. Eu coloco essa mesa aqui, gente, porque não tem espaço. Já tentei botar de outra forma, mas só deu certo aqui. Ali tem uma televisão de 32. Ali tem uns quadrinhos, uns quadros que eu montei dos meus filhos. Tá faltando o Kiara. Tá faltando o meu genro. Tá faltando o foto e minha também. E essa é a visão da sala. Ali tem uma cortina. Ó, essa cortina aqui que vai até. Pé. 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 É a visão. Chega aqui para vocês entenderem. Da sala. Essa é a visão da sala. Virando para cá. Nós já vamos ter a visão da cozinha. E aqui, ó. Eu venho para aqui. A cozinha. Tem essa geladeira aqui. Tem esse balcão aqui feito de pedra Aqui tem uma xicrinha Ali tem o sal do amendoim do esposo Que ele vai cozinhar amendoim Tem essa batedeira, essa premedora Aqui só tá faltando comprar o copo O pé aqui é o copo Tem esses três copinhos que é o que eu tenho Esté quebrou um que o pai deixou ali Eu não estou distraído sem querer, ela quebrou Tem esse liquidificador, tem esse de duas xícaras É o que eu tenho Essa garrafa aqui Foi da irmã do meu esposo Mas eu gosto muito dela Pra cá tem esses pratinhos aqui Que a gente usa dia a dia Aqui tem essa plantinha Tá vendo? Aqui eu tenho esse fogão Deixa eu mostrar pra vocês Que me atende super bem Tá vendo? As panelas que eu já mostrei pra vocês Aqui estão todas as minhas panelas Que eu já mostrei pra vocês aí também No vídeo Que eu mostrando que eu comprei elas Tem esses portas de biscoito aqui Gosto muito deles Essa plantinha E essa é a visão, meus amores Da Cozinha Essa é a visão que vocês têm da cozinha Tá vendo? Saindo daqui da cozinha E já vou dar a entrada aqui com A parte que vai levar pra o Virando pra cá Já quero mostrar pra vocês Eu não sei como é que tá a visão aí Se tá boa Deixa eu ver se eu vim pra cá Pra ver É o quarto Ó Essa é a visão que eu tenho do quarto Eu entrei ali, ó Saí da cozinha Entrei ali nessa porta E aí aqui, ó Esse ventilador aqui O artesinho Que só tem essa cama de esté aqui Tá bom? Eu não tenho cama Não tenho guarda-roupa ainda O artesinho vai me abençoar Essa é a cama da minha filha De esté Na verdade foi de Kiara De Kiara passou pra estrada Minha filha das velhas Passou pra estrada Ficou um pouco escuro Deixa eu ver se vocês Saindo daqui De seis nadão Aqui, ó Saindo daqui Desse quarto Mostra aqui pra vocês Aí Saí dali Já vim aqui diretamente Pro banheiro Se dá de Kiara já Com banheiro E vocês também já me viram aí Limpando Organizando ele Mostrei aqui Eu lavei Deixei tudo limpinho Essa A visão Vou ter esses dois Conjuntinho aqui De banheiro Tá vendo assim Lizinho Tá bom? Isso mesmo Saindo daqui Eu já vou me dar de conta Com essa porta Sobre Assim até Sem a fechadura Aqui as três toalhas Que a gente coloca Eu coloco aqui Meninas De estéreo escondo E essa Essa é a visão Na verdade Meninas Esse quarto aqui Eu tô usando pra guardar As coisas da gente Esqueci também de falar Que onde eu durmo É um colchãozinho Que tem ali Embaixo da cama de estéreo Onde minha esposa dorme E essa é a visão E essa é a visão aqui Desse quarto Na verdade é o quarto Onde eu guardo as minhas coisas Tá vendo? Vou deixar pra vocês aqui Essa sacola aqui É onde eu guardo todas as nossas roupas Meninas de musé de estéreo Porque a gente não tem guarda-roupa Aqui é minhas coisinhas Que foi de lá da loja Tem vídeo Nos últimos vídeos Já tem um ano aí Que eu mostrei lá A lojinha que eu tinha Que eu vendia carregador Fone Aí é o que sobrou Aqui é os brinquedinhos de estéreo Aqui é essa mala É onde eu guardo minhas roupas E pra igreja sair Ali é aquela cestinha ali Minha vizinha joga fora ontem Eu peguei Porque eu vou fazer Uma decoração nela Eu vou usar Na verdade eu vou usar ela Pra uma surpresa Aí eu quis pegar Vou reaproveitar ela Aí eu botei ali Uns documentos da gente Lá tem o nosso ferro Pra cá Esse Esse banner Esse banner ali É o da minha filha Minha filha mais velha De 15 anos Tá aqui Eu tô guardando Ali pra ali Tem umas bolsinhas Empenduradas Tá vendo? E não é nada demais Vejando aqui Deixa eu fazer aqui Pra ver se vocês conseguem ver Ó Ó É só basicamente isso Ali Tem uma prateleira ali Que é pra eu pregar ela E só isso mesmo Gente Ó Saindo daqui Do quarto Essa porta aqui Não tem fechadura Saindo Tá vendo? Saí do quarto Já dou de cara Com o banheiro Também E já dou de cara Com o outro quarto Voltando aqui Pra sala Que é saindo A porta de onde eu entrei Que eu mostrei pra vocês Vou agora aqui ó Lá lá pra fora Mostra pra vocês Mostra aqui pra vocês Saindo aqui ó Já Vou dar de cara Com A varandinha Que a gente tem aqui Aqui é basicamente simples Também Aqui a gente tem Essa Essa pia improvisada aqui Que É da casa É Já é daqui A gente já encontrou aqui E a gente Lava a roupa aí Me ajuda muito Tem essas cordas aqui ó Esse prendedor aqui Esse varão aqui ó Aqui tem a laçorinha O pano de chão O balde ali Com a roupa ali de estêntico Pra enxabar Virando pra cá Ó Tem esse De comprido até lá Tá vendo? De comprido Até lá Tá vendo aqui Ali É uma baguncinha Que tem É caixote É Mangueira Bacia É onde tudo Meu esposo Ele trabalha com amendoim Já falei pra vocês Mostrei um pouquinho E aí então Fica tudo aqui ó As coisinhas dele Tem uma bola de estêntico E é basicamente isso pessoal Tem aquela jandela Que dá ali acesso ao quarto Onde Tá cama de estêntico E virando pra cá Eu vou ter essa visão Tá vendo? Virando pra cá Essa visão que eu tenho ó Tá vendo? Essa visão que eu tenho E É a Tudo simples Mas Tudo organizadinho Tá bom? Essa visão que eu tenho Eu já vou Encerrar E Tua Pela minha casa Com vocês Tá bom pessoal? Então Essa janelinha também Esqueci de mostrar pra vocês Aqui da cozinha É basicamente isso Virando pra cá Essa também É a visão que eu tenho Da sala Ali tá um pouco Coisa por causa do Da porta que tá ali Mas é essa visão que eu tenho Da sala Tá bom meus amores? Já vou encerrar Os vídeos com vocês Dizendo que se deixou Deixa o like Se gostou Deixa seu like Ativa o sininho Pra receber todas as notificações Comenta muito Compartilha Tchau Jesus abençoe E até o próximo vídeo Tchau Tchau